É isso aí galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos aqui com mais esse vídeo Vamos resolver o problema da placa da máquina Neste dia nós vamos mostrar para vocês aqui, estamos com esta Brastemp Active Uma Brastemp Active, 11kg Esta máquina pessoal, o problema dela é bastante comum Acontece com muitas máquinas aí na redondeza Eu tenho visto muitas pessoas ter problemas desse tipo com máquina de lavar Esta máquina ela não liga aqui pessoal, ela não liga e ela não inicia aqui no botão Por exemplo, agora ela está, deixa eu colocar na tomada, ela não está na tomada, vamos colocar na tomada aqui Neste vídeo nós queremos ensinar vocês a resolver esse problema pessoal, resolver mesmo, de uma vez para sempre Deixa eu colocar essa tomadinha dela aqui Você vai ver quando eu colocar a tomada vai acender essas luzinhas aqui, mas vocês vão ver que ela não vai iniciar programa Eu vou colocar aqui, espero que vocês estejam conseguindo ver ele Estou aqui meio embaixo das máquinas, tem muita máquina aqui pessoal Muita máquina aqui na oficina, muita máquina Então vou ligar aqui, observe, vou colocar na tomada, a tomada está aqui pessoal Vou ligar na tomada, já estou até com a solda aqui, soldador e tudo Vou colocar na tomada e vai acender as luzinhas Acenderam Só que quando ela acende, a máquina tem que iniciar aqui Só que você aperta aqui, ela não inicia Eu posso pôr em qualquer programa, em qualquer função ela não inicia E ela não inicia porque, há uma peça aqui embaixo, neste contato Olha ali, nessa aqui o pessoal quebrou, tem tanto que apertar aí, olha lá Está vendo aquela peça brilhando lá embaixo pessoal? É meio ruim de colocar a posição aqui para ela fazer brilhar Aí, estão vendo? Aquela pecinha lá é tão pequena E é uma daquela que tem ali dentro, porque aqui tem uma placa Certo? É nessa placa que nós vamos trabalhar Nessa aqui, placa interface E essa aqui é o módulo, não tem nada a ver o módulo Essa aqui é a interface E essa pecinha aqui, olha Que vocês estão vendo, essas perninhas meio escurinhas aqui Quatro perninhas Deixa eu pegar uma chave que é melhor do que com a mão, né? Essas perninhas aqui São as quatro perninhas daquela peça Tá? E eu quero mostrar para vocês Que essas perninhas aqui são importantes Porque elas levam contato Fecham o curto, o circuito, né? E levam contato para As partes mais importantes Mais críticas da placa Ou seja, o processador, enfim Aqui, olha Vou mostrar aqui uma placa desmontada Essa aqui está fora da máquina Olha como é que é É uma pecinha dessa aqui, olha Você aperta ela Olha aí, escuta aí Dá para ouvir, né? Ela dá um estalinho Certo, pessoal? Então, olha Aqui tem outra Por exemplo Esta placa que vocês estão vendo aqui Não presta mais A não ser para reaproveitar algum componente Inclusive Eu posso reaproveitar agora mesmo o componente Olha aqui Essa aqui Está boa Está boa Tudo bom Tá? Então eu posso reaproveitar um componente daqui Eu posso tirar Uma pecinha dessas Que estão aqui E colocar naquela lá Certo, galera? Posso fazer isso Tudo bem? Então é o que nós vamos fazer Vou mostrar uma que está fora aqui É exatamente uma peça dessa aqui Que precisa lá Tá? Exatamente Só que essa aqui Já não é boa Ela foi tirada de uma máquina Por não prestar Então a gente não vai colocar peça que não presta Vamos jogar ela fora Deixar para o lado E vamos tirar um componente inteiro desse aqui Uma que esteja boa Para nós colocar naquela máquina Agora Vou mostrar para vocês aqui Eu vou tirar Essa parte de cima aqui Eu acho que eu tenho que tirar de volta Aqui a placa, né? Ah, consegui Tá, pessoal Está aqui, ó Vamos virar para lá Está aí a placona dela Muito bonita Tá? Vocês podem ver aqui, ó Esta aqui é a peça que não presta Tá? Ela está aqui atrás Olha aqui, pessoal Se eu virar Olha bem Está ali, ó Ela não aciona a máquina Ela está aqui, ó Tá? Eu vou enderitar essas perninhas aqui E daí vou pôr lá com o soldador Tiro a placa fora Tem que tirar fora Soltar toda ela Com o soldador aqui, ó Vocês vão ver o que eu vou fazer Eu vou desparafusar todos os parafusos Tirar todos os parafusos aqui Soltar essa aqui É o módulo Vou tirar também Tá? Vamos tirar a tomada Não dá para mexer com a máquina na tomada Que posso queimar a máquina Mais pior ainda que já está Então sempre tira da tomada Então agora eu vou desparafusar Desparafusar ela aqui Vou tirar todos os parafusos Vamos tirar aquela placa E vamos Vamos rapidinho fazer essa outra parte Vamos tirar dali Agora a gente solta o botão Puxa o botão para cima aqui, ó Esse botão aqui também é preso na placa Tá, pessoal? Esse aqui tem que sair com alicate Vamos tirar com alicate Esse alicate para soltar aqui, ó Tem uma porquinha em volta dele Vamos pegar o alicate Então vai poder tirar isso aí O alicate bastante Manchado, né? Tá? Então nós vamos tirar aqui, ó Esta peça aqui, pessoal Esta aqui é a peça que está danificada E é que nós vamos trocar Tudo bem? Vamos fazer a troca E acredito que rapidinho vai ficar bom Só para vocês terem uma ideia Olha como é que fica dentro aqui, ó Totalmente ferrujado Cheio de umidade Olha aqui a peça Eu vou mostrar para vocês a peça que vai dentro Ela é tão pequena Vou mostrar em cima de uma máquina aqui Porque senão eu posso perder ela até Quero mostrar para vocês aqui Ela em cima da outra máquina aqui, pessoal Olha aqui, ó Essa peça é que fecha o contato dentro Ela é tão pequenininha Deixa eu colocar uma chave para vocês Ver como ela é pequena Essa pecinha aqui, ó É que fecha o contato Quando você aperta em cima de um botãozinho Que tem ali Deixe um pequeno botãozinho aqui, ó Tá? Dá aquele estalinho e fecha o contato, tá? Então faz que a máquina entre em funcionamento Então agora nós vamos tirar aquela peça velha E colocar uma outra Olha aí, pessoal Muitas vezes você pode usar peças Que está em outra placa Olha aqui, ó Veja bem Essa aqui aí, ó Que está brilhando aqui, ó Eu removi A solda Com o soldador que está aqui, ó Removi a solda E agora eu vou Pegar ela Isso aí Esta aqui nós vamos usar no lugar Daquela que está ali, ó Danificada Que tem um buraco dentro Vocês estão vendo que ela não presta Vocês estão vendo aqui, ó Na pontinha da caneta aqui, ó Está um buraco dentro aqui, ó Tá? E essa nós vamos substituir Agora eu vou remover ela também Tá? Então, pessoal Agora essa aqui, ó Não presta mais Essa nós vamos tirar daqui Já removi a solda Agora eu vou levantar ela Esta é a peça Só ficou a marca dela ali Olha aqui E essa aqui está danificada dentro Vocês podem ver aqui dentro Está um buraco E não presta, tá? Então essa eu vou jogar em cima da peça Da placa que nós usamos Para tirar peças Agora Vamos colocar esta aqui Esta aqui É boa, tá, pessoal Nós temos certeza que ela é boa Tá? Então vamos colocar ela ali Colocar sempre na mesma posição da outra Temos que limpar aqui Não pode ficar Farelo de solda aqui, ó Vai entrar em curto Outro componente Então Temos que ter cuidado Tem que ficar limpinho Para não ter perigo, né? De danificar outra coisa Então vamos colocar a plaquinha Ela vai assim, ó Na verdade não é plaquinha Chama de bract Esta coisinha aqui, né? É um cliquezinho Tá? Vamos colocar ali É meio joadinho de colocar Vocês estão vendo Acompanhando aí Como eu expliquei para vocês Vídeo feito ao vivo Na hora Assim não é muito fácil não Agora vocês vão acompanhar Soldar Vou soldar junto com vocês agora Certo, pessoal? Nós vamos encostar aqui Para nós poder soldar com uma mão só Aqui Vamos fazer o seguinte O soldador está aqui Eu vou encostar a solda no soldador Tá? Eu vou colocar um pouquinho de solda no soldador Vou deixar ali em cima da máquina Que nem que eu estou trabalhando Em cima das máquinas É apurado o negócio aqui Complicadão O soldador vai ficar ali Vou botar um pouquinho Dessa pasta aqui Que eu uso essa pasta Gosto de usar Ajuda muito Então eu vou passar uma pasta Vou deixar o soldador bem Com bastante estranho Alguém fala estranhado, né? Vou deixar bastante estranho Agora eu vou encostar ele aqui Bem levezinho Olha aqui Vou encostar aqui no cantinho Caiu até um pouquinho Mas não tem problema Vamos pegar ela Caiu, né? A gente consegue pegar o soldador Está bem quente Olha Soldemos já um Tá? Esse já está soldado Agora eu dei lá Segundo pontinho Pronto Deixa eu dar uma corrigidinha aqui Tá ok Esse lado, né? Agora falta mais um lado Tem que cuidar Para não sobrar pedacinhos Farelos de solda Isso aí acaba comprometendo Todo o circuito Qualquer coisinha que Fique ali um pedacinho de solda Vai te dar problema Porque ela vai encostar Em outras peças Vai ligar uma peça Na outra Não deveria Então vamos pegar mais solda aqui Tá? Soldinha estranha Aqui Vou encostar ali Está mais difícil Olha aí A gente já está soldado Agora vamos pegar mais solda aqui Para o outro Já tem quatro patinhas Pronto Pronto Tá ok Tá no lugar Gente É isso aí Não é difícil, né? Então tudo bem Agora eu vou pausar o vídeo um pouquinho Porque eu vou desligar o soldador Porque a daqui está quente E vou Começar a montar aqui Para vocês verem A situação Tá? Vou pausar só um pouquinho Conectando Conectamos os fios Já está conectado Todos Agora vamos fazer O teste final Então galera Concluindo o nosso vídeo Estou vendo aqui A peça que eu troquei Para ver A solda está mais nova Vou apertar aqui E você vê que ela vai iniciar A máquina agora Eu posso fazer isso aqui Que ela vai acender Olha aí Observa Apertei Vou apagar de volta Olha meu dedo aqui Minha unha Vou apagar Vou acender Tá? Agora eu posso girar o botão aqui Lá é Aqui é para ser centrifugação Sem ela Olha aí Está centrifugando Já está jogando água Agora eu posso tirar todas as peças velhas daqui Colocar aí para um lado Posso montar de volta Então vocês entenderam pessoal? Só concluindo o nosso vídeo Tudo que eu precisei trocar Foi um desses contatozinhos Que você paga 5 a 7 reais Por aí Nas lojas de acessórios Peças para a máquina lavar Componentes eletrônicos Isso aqui compra em lojas de componentes eletrônicos Loja de som Que vende peças para som Para ele de som Vídeo, tv, áudio As coisas Tá bom? Beleza pessoal? Muito obrigado Um abraço a todos vocês Já está centrifugando essa máquina aqui Só concluindo Não esqueça de se inscrever no canal Deixe seu like Para ter sempre mais informação Gente Eu sei que para grandes profissionais Talvez não seja útil Porque os grandes profissionais Não recuperam placa Eles colocam novo Tudo novo Cobram o absurdo e colocam novo Nós ensinamos a fazer da maneira mais barata e mais fácil Então troca só isso aqui E salva a placa Se você mandar trocar tudo Seria 350, 400, 500 reais Por aí Até 700 Mas a gente gasta 5 reais, 6 reais E às vezes não gasta nada Porque Usa uma peça De outra máquina De outra placa velha Que não vai usar Mas as peças estão boas Então tá Vou desligar Muito obrigado E até o próximo vídeo Um abraço Se inscreve Deixe seu like Tchau gente